E ainda falando em violência no trânsito, será enterrado agora à tarde em Presidente Prudente o corpo do jovem que morreu num acidente entre duas motos na zona norte da cidade. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo do local da batida e traz todas as informações pra gente. Boa tarde, Nakato, é com você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, a gente tá aqui, né, na verdade, numa divisa entre a zona norte e a região central da cidade, bem nesse cruzamento aqui da rua José Claro com a Coronel Albino. Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher que também estava, né, de motocicleta, ela vinha daquela direção centro-bairro. Quando chegou aqui no cruzamento, ela foi fazer aí a curva, né, a esquerda, a conversão à esquerda. E motociclista, o rapaz de 21 anos, que vinha logo atrás, não conseguiu aí, né, evitar a colisão e acabou aí batendo na menina. Os dois foram ao chão, os dois foram depois socorridos à Santa Casa, aqui de Presidente Prudente, mas o rapaz aí tão novo, né, 21 anos, acabou não resistindo aos ferimentos. O enterro dele está marcado pra hoje, às duas horas da tarde, no cemitério São João Batista, aqui em Presidente Prudente. Eu vou chamar a atenção, Jéssica, pra um detalhe, a gente está vendo os carros passando aqui, é um local de muito movimento mesmo, porque, como eu disse antes, é uma ligação entre a Zona Norte e a região central da cidade, onde, na verdade, essa rua José Claro aqui, ela é o início da Avenida Brasil, portanto, de muito movimento, que requer, claro, muito mais atenção, né? Volto com você.